Esse é o Man in the Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. Seja bem-vindo, eu sou o Miguel Cavalcanti. Eu sou o Nishê, nosso convidado de hoje é Brian Rappreth, CEO e co-founder da Viva Real. Brian, obrigado pela sua presença hoje. Vamos começar a nossa conversa, fazer uma apresentação sua, uma apresentação do seu histórico profissional. Bom, eu sou de Califórnia, pode ver o destaque, mas eu estou vivendo aqui no Brasil há um tempo. Eu estudei nada que ver com negócios, então minha carreira, tudo que eu aprendi de negócios foi lendo, que faz sentido, estamos em livraria cultural aqui, de cultura, e fazendo, no caminho de conseguir vários negócios por dois anos. Então, eu estou com o meu último negócio, que é a Viva Real. Começamos em 2009 e em 2011 mudei aqui. Os últimos quatro anos morando aqui em São Paulo. E crescendo esse último negócio, que é o setor miliário, o portal milheiro online de imóveis. Você tem uma experiência em outros países, já morou na Colômbia, tem uma experiência não só nos Estados Unidos, mas eu sei que tem uma história bem interessante aí do início da Viva Real, de dificuldades iniciais, de que você já não chega... Hoje a Viva Real é uma grande empresa, tem centenas de funcionários, tem 70 milhões de dólares de investimento até o momento, mas nem sempre foi assim. Conta um pouco, como foi o começo real mesmo? Acho que antes de falar do Viva Real, acho que é pertinente e relevante falar um pouquinho antes das outras empresas que fiz, porque foram muitos fracassos. Eu cheguei em Colômbia em 2004, de fato, eu cheguei em meu carro, dirigindo de Califórnia até Costa Rica. Comprei um tiquete de VU para a Colômbia, minha namorada na época, agora minha esposa, estava morando em Colômbia, então, de fato, trouxe talvez o amor para a América Latina, me levou aqui. Então, morei sete anos em Colômbia. Durante sete anos, eu precisava pagar as contas, então, eu fazia vários negócios diferentes durante essa época. O primeiro negócio que eu fiz, eu lembro que fui entrevista de trabalho lá, mas ninguém queria contratar um gringo que falava mais ou menos espanhol bem. Estudei isso, mas não foi tão perfeito e não estudei negócios. Então, quem vai contratar uma pessoa que não tem essa experiência de negócios. Então, todos os trabalhos que eu queria pegar, ninguém queria. Então, como eu falava bem em inglês, porque sendo americano, eu comecei uma empresa de escola de inglês. Então, isso foi o primeiro negócio que fiz. E durante a escola de inglês, que paga as contas disso, eu conheci meu sócio atual. Os dois estávamos em Colômbia. De fato, nos conhecemos em uma área bem burocrática, pagando uma multa por ficar tempo demais em Colômbia. Estávamos sentados em uma sala e começamos a bater um papo. E vimos que os dois gostávamos de tecnologia. E assim começamos os primeiros negócios de internet, que não foram de real estate, mas de outras coisas. E é começo aqui no Brasil. Como é que foi começar a empresa no início, as dificuldades? Claro. Você não tinha investidores ainda no começo? Conta um pouco desses primeiros aí, dois anos. O desafio, sendo um gringo que não fala português, não falava quase nada na época, então eu conheci outro sócio atual, Diego Simão, que é brasileiro. Então, estudamos juntos na Argentina, dez anos antes de mudar aqui. E foi de pura coincidência, ele mandou uma mensagem para mim em LinkedIn, mandou uma mensagem da internet funcionando bem para conectar as pessoas. E recebi esse contato de ele para conectar de novo, depois de dez anos. E já estava pensando em vir para o Brasil, porque eu vi oportunidades do mercado miliário aqui online, quando eu investiguei. Então, ele mandou esse contato. E no segundo e-mail, já falei que eu vou para o Brasil, eu vejo oportunidades. E a resposta de ele foi, foi como, queria, tinha interesse, tinha interesse e queria ajudar de uma forma. Nos primeiros meses, ele começou a ajudar a desenvolver as ideias, fez tradução do site em português, porque não tínhamos conhecimento. Então, depois de vários meses, eu vi que, nossa, falei com outro sócio, Thomas, que é de Alemanha, e falei, precisamos trabalhar com o Diego, esse cara é inteligente, sabe do mercado. Então, ele chegou a ser sócio e ele ajudou a começar a empresa, mas acho que sem ter esse conhecimento local, teria sido muito difícil sendo estrangeiro e sem poder falar bem a língua, não? Então, começamos, isso foi em 2009, quando tivemos o site que lançamos, com pouco, não tinha dinheiro, não tinha conhecimento do mercado, não tinha nada, mas tinha vontade e vimos que era mercado grande. Então, lançamos com pouco dinheiro, dinheiro próprio, bootstrapping, pelos primeiros dois anos, sem capital externo. Durante esse tempo, um marketplace, então, o negócio de marketplace, você tem pessoas que procuram imóveis, tem pessoas que vendem imóveis. Então, isso, o grande desafio foi trazer imóveis para o site, mas ninguém queria colocar imóveis, porque não tinha pessoas olhando os imóveis. Então, isso foi o primeiro desafio de nossos no começo. E aí, nesse modelo, pelo que eu estou entendendo, então, na verdade, você chegou a montar esse mesmo site na Colômbia. Sim. E aí, depois, vocês reproduziram aqui. Então, teve uma necessidade de adaptação aí nesse mesmo. A ideia nossa, ao começo, era a inspiração da ideia do Viva Real. Eu estava em um café na internet, estava lendo um case study de Harvard sobre mercado livre. E eu vi isso, na época eu pagava, entrar, o lugar, baixei o PDF e comecei a ler. Nossa, isso é um negócio bem interessante. Então, a ideia nossa era, vamos fazer o mercado livre de imóveis para toda a América Latina. Mas, então, lançamos, ao começo, em vários países. Depois de ver que era muita coisa atacar a América Latina, que é gigante, de México, Argentina. A questão de ter mais foco foi um tema que, acho que, é bastante comum em nossa história. Mas, reduzimos a ser o Amazon, ou uma empresa só focar em certos países, certo? Então, esse, mas depois de, em 2011, já chegamos a ser o Viva Real, que é só focar no Brasil. Então, fomos AAB, All About Brazil, em 2011. E concentramos 100% no mercado que era mais atrativo. AAB, All About Brazil. Muito bom. Você pode ir. Que dicas que você pode dar, ou que história que você pode contar sobre essa questão de começar o Marketplace? Sim. Acho que tem uma história bacana disso e tem experiência disso, porque o Marketplace você tem que trazer os dois lados. Como você falou, vendedores e compradores e o ovo ou a galinha, o que vem primeiro, né? Isso sempre é o grande desafio de um Marketplace. Então, no nosso caso, como tivemos essa dificuldade de trazer as imobiliárias e corretoras para o nosso Marketplace, o que fizemos, desenvolvemos um robote que foi o site dos nossos clientes. Então, automaticamente, trazia todos os imóveis ao nosso site. E isso gerava mais interesse de pessoas procurando os imóveis. Então, gerou acesso. Mas a coisa engraçada, na época, tínhamos, éramos poucas pessoas, um estudante, estagiário, que estávamos em Colômbia na época, e compramos uma linha telefônica para receber as ligações local de São Paulo. Então, começamos a receber ligações de nossos clientes. E o estagiário, em Colômbia, recebendo as ligações, mas os nossos clientes, não eram clientes na época, queriam mostrar como clientes, começaram a ligar, falando, vamos processar vocês, não deu permisso para colocar os nossos imóveis. Por causa do robô. Sim, mas foi muito legal, porque foi como um momento de, para o estagiário, de escrever um escrito em português, em inglês, e ele fez tradução para português, e revertimos esses clientes, porque realmente estavam ligando para nós, porque tinha pessoas interessadas em imóveis deles. Então, foi fácil, depois de ver que... Você estava gerando valor para esses clientes. Exatamente. Então, esses foram os primeiros clientes que revertimos. E depois, já começou a rodar um pouquinho mais, e já o Marketplace começou a trazer mais pessoas. E outra coisa na época, falando de um script, precisamos de ter mais clientes. Então, eu estava em Colômbia, meu sócio Diego, ele começou a... Ele escreveu um script para mim em português, não falava quase nada de português. Então, eu ligava, de Colômbia, sou o Brian, sou o Americano de Califórnia, eu gostei de falar com o dono da empresa, e o meu espanhol, português, inglês, mixtura, e como eu achava que era cliente, secretária, falando, dono imobiliário, João, tem uma pessoa ligando dos Estados Unidos, não sei o que ele quer, mas, então, passava para a pessoa que fazia a decisão. Então, tinha um gringo efeito. Um pouquinho, um gringo efeito. Sim. Ajudou um pouquinho, então, mas, então, foram os primeiros clientes que desenvolvemos, então, marcava reunião para ela e fechou os primeiros contratos, assim. Muito bom. Uma coisa também que acho que seria legal a gente aprender com você, é a sua experiência em levantar investimento. Você tem mais de 70 milhões de dólares de investimento. Então, conta um pouco sobre como é levantar os primeiros investimentos, o que é, que lições, ou que erros e acertos que você pode compartilhar com a gente de levantar investimento. E acho que você tem uma história bacana aí do, quando você trouxe o Simon Baker para o Brasil. Sim. Uma das primeiras coisas que... Primeiro, eu diria a qualquer empreendedor, às vezes, não precisa levantar investimento, não? O que fizemos foi, durante muitos anos, sem investimento externo, não? Bootstrapping, isso ensina muita disciplina do negócio, ensina como ser mais resourceful e procurar oportunidades. Então, a minha primeira como feedback seria, muitos empreendedores perguntam, não, se tiver investimento poderia dar certo, mas como não tenho. Então, lutamos muitos anos sem, e no meu caso, como ninguém queria investir por muito tempo, então, talvez foi como não uma coisa tão consciente, porque ninguém quer investir e você precisa pensar, dar um jeito, não? Então, o que eu fiz primeiro, antes de Simon Baker, eu vendi meu apartamento que tinha, a única bem que tinha, foi a negociação mais difícil com minha vida, minha vida com minha esposa, não? Como eu falei à minha esposa, Babe, vamos vender o apartamento? O que você acha? Não. Mas, depois, agora está contente, mas, então, colocamos o dinheiro na empresa, então, falamos de, depois, em 2011, quando fomos a AAB, All About Brazil, e começamos a focar no mercado brasileiro, e se, o primeiro investidor que tivemos foi uma pessoa que, o nome dele é Simon Baker, Simon Baker era o CEO do maior portão de dinheiro do mundo, empresa hoje de 6 bilhões de dólares, e, já antes, em 2009, tentei trazer ele para a empresa, mas, não queria, estava em crise nos Estados Unidos, ninguém queria investir na América Latina, no Brasil, mas, a forma que contatei ele foi no Facebook, mandei uma mensagem no Facebook, respondeu, e, depois de dois anos, cheguei a um ponto em que falei, vou trazer esse cara para o Brasil, e trouxe ele como construtor, então, convidei ele, ele cobrava, acho que foi 6 mil dólares, para vir aqui no Brasil, e sentar conosco dois dias, e falar de, de como desenvolver o negócio, e, foi, uma semana, antes de ele chegar, eu olhei para, Diego, meu sócio, e falei, Diego, como vamos pagar esse, 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 viagem, 6 mil dólares, como isso, toda receita que temos, ao mês, quase, e, e, então, decidimos fazer um evento, então, ligamos todos, as mulheres de São Paulo, que, que, temos a nossa base de dados, e, convidamos para ouvir, um palestrante internacional, o, o maior, palestrante do setor diário, online, e, chegaram pessoas, chegaram cem pessoas, pagaram a entrada, até, fechamos patrocínio, nessa semana, e, chegou a, a pagar, o, o que ele cobrava, e, cobrir o evento, e, até, foi a primeira base de, de clientes, depois do evento, então, depois de ele ver isso, ele fala, nossa, o mercado brasileiro, tem muito para fazer, um ponto, e esses caras, são bem, scrappy, não sei falar em português, mas, resourceful, scrappy, você viu, acho que, esse é um ponto interessante, da história, porque, ele só, você só fez esse evento, porque você não tinha o dinheiro, para trazer uma pessoa, que você queria, e, quando você, deu o jeito, de construir esse evento, ele atraiu, as imobiliárias, ele construiu a autoridade, junto com as imobiliárias, porque você estava trazendo, um grande especialista mundial, no assunto, então, ele trouxe os clientes, ele financiou, um gasto que ele ia ter, ele criou o relacionamento, com uma das maiores autoridades, no mundo, que depois, inclusive, virou, investidor, no negócio, porque ele também falou, pô, esses caras são bons, de fazerem esse evento, de reunir essas pessoas, então, por você não ter o dinheiro, para pagar, você teve que fazer, uma ação, que, gerou, benefícios, em múltiplas frentes, né, essa história é muito bacana, e acho que é uma das coisas, interessante de, de qualquer tipo de negócio, que começa bootstrapping, né, e, acho que foi um, um semente também, como, isso foi, capital semente, que ele colocou, mas, não só capital, mas, a semente de, de outras formas também, mais que o dinheiro, foi, o conhecimento, execução, de execução, desculpa, então, o, o roadmap, de como fazer esse negócio, das, das lições, de outros mercados, de como, aplicar isso, para, para o Brasil, então, ajudou muito, nessa execução, as ideias, de, de como, fazer esse negócio, e, construiu muita credibilidade, como você, você falou, nosso negócio, é, precisa, bastante, investimento, um negócio, que lida, com um mercado grande, que está, com muita capilaridade, no país, em termos de, de país grande, no Brasil, então, temos presença, hoje, em 15 cidades, então, eu sabia, no começo, que ia precisar, precisar capital, tem concorrência também, que tem bastante dinheiro, que está aqui, 10 anos, antes de chegar, então, eu, eu vi essa, necessidade, de, de trazer, um investidor forte, mas, Simon, ajudou com essa estratégia, e, depois, eu fui, fui procurando, outras pessoas, que, poderiam ajudar, na, na, na capital, como, stage financing, de ajudar, nas próximas rodadas. É, você falou, que tem quatro tipos, de investidores, que você busca, você poderia explicar, quais são esses quatro? o primeiro, foi, um cara, que, que sabe executar, que fez, que agrega, e fez o mesmo negócio, em vários países, então, tem muitas coisas, para aprender, desses, erros, falhas, muitas experiências. Segundo ponto, trouxemos, de meu mentor atual, que, ele foi o primeiro investidor, em maior portado, de Estados Unidos, Trulia, e, e, ele, contato, um valeu silício, com muitos investidores, futuras, de, de stage financing, de growth capital, então, mentor, então, o cara executa, o mentor, que também conhece, o network, de investidores, e, terceiro ponto, falamos, de terceiro pilar, talvez, de quatro pilares, de uma casa, gosto de analogia, que, terceiro coluna, investidores locais, sou um gringo, o gringo CEO, aqui, e, precisa, ter orientação, de coisas, que não sei, como funcionam coisas, não, não tem um network, de, contratar, pessoas, então, esse foi, terceiro como ponto, grupo, foram, no meu caso, Cazec, e Monaxx, que são, dois fundos locais, Cazec, os fundos de mercado livre, e Monaxx, o fundo brasileiro, então, isso ajudou muito, na, 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 de saber como navegar, Brasil, abrir um network, de pessoas, clientes potenciais, e, quatro, o, 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 general, não sei falar, o dinheiro, bolso profundo, então, esse foi, o, no nosso caso, última rodada, é, que foi, de, um hedge fund, um growth capital, investor, que foi a rodada, é, mais, mais grande. Legal, e, consideram que, o que, que seria o próximo plano? É, nosso próximo passo, é, é, tentar dominar o mercado, e crescer, mais possível, é, é, cedo falar de IPO, é, nosso, nosso caso, acho que, os mercados, privados, hoje, permite, quase, operar como se fosse uma empresa pública, porque, acesso a, de fato, acesso a dinheiro, a esse nível, até mais fácil, comparação com, com, com o Seed Stage, ou, o Angel, porque, tem poucas empresas, que estão no estágio, onde estamos hoje, em termos de, de tamanho, então, isso, esse lado, não tem como, o mesmo pressa, de, de, fazer um IPO, já, e, no nosso caso, não precisamos mais dinheiro, então, isso ajuda também, porque, foca, em dominar, o que fazemos, não, é, ajudar as pessoas, encontrar casos, ou sonhos, nossa, empresa, de fato, só para esclarecer, nós somos uma imobiliária, somos, um marketplace, que só conecta, os dois lados, então, não, não estamos na transação imobiliária, somos mais uma empresa de tecnologia e mídia, que conectam, os dois lados. Deixa eu só perguntar, pegar esse gancho, você consegue ainda ser, scrappy com tanto dinheiro, você consegue manter a cultura, do que você tinha, originalmente, e agora, muito mais recursos, acho que, é um desafio, acho que ajuda, que os fundadores, estão na empresa, então, no caso, eu penso, é importante para mim, se não, eu sinto como é o meu dinheiro, não, porque eu também coloco o meu dinheiro, então, é mais difícil hoje, porque tem, 360 pessoas, então, decisões, em vários lugares, mas acho que ajuda grande, quando você tem essa experiência, quase não sobreviver, é, isso ensina muito, ensina disciplina, isso, está, já no DNA, da empresa, na empresa, chegou um momento, em 2011, antes de Simon Baker, investir na empresa, eu lembro, que estava, já na época, acho que foi junho, 87 dólares, na conta, 10 dias, para chegar ao final do mês, 15 funcionários, não recebia salário, por muito tempo, e muito preocupação, não, de, como vamos pagar, essas pessoas, eu estava, já na época, é, dinheiro de meu amigo, meu pai, meu tio, todo mundo, chegou um ponto, é, o pai, o tio, fala, ok, eu não posso ajudar agora, eu sou, um cara que, que pode, sempre estar, ajudando, então, qualquer história, que você pode contar, para a equipe hoje, para quem trabalha hoje, na Viva Real, sobre ser, experto, sim, ah, não temos tempo, suficiente, para falar, de todas as histórias, mas, o primeiro, é, falamos, nosso primeiro, escritório, é, pequenino, em Colômbia, é, eu lembro, que compramos, dois computadores, é, Thomas e eu, meu sócio, e, o escritório, vazio, não tinha, móveis, não tinha nada, então, com esses dois computadores, que compramos, ficaram as caixas, de, de cardboard, dos computadores, caixas de papelão, então, meu primeiro mês, de trabalho, foi dois caixas, e um vidrio, que estava, lixo, quando chegamos, era, o último, de jo, era lixo, então, eu peguei esse, lixo, peguei esse, vidrio, e coloquei em cima, das dois caixas, e troiei um mês, com esse, então, uma reunião, ano passado, eu, eu, reinventei o meu, meu mês de trabalho, e comecei a reunião geral, com toda a empresa, falei, só quero colocar perspectiva, para vocês, que, agora estamos, como num escritório, legal, mas, meu primeiro, mês de trabalho, era, dois caixas, e, um vidrio, então, tem, um monte de histórias, assim, o primeiro, o primeiro escritório, o nosso, aqui no Brasil, foi na sala de empregada, do meu sócio, apartamento, de Eli, onde, era dois metros, por dois metros, então, eu sou um luxo, o espaço aqui, para nós, agora, dia a dia, então, e ele, mais de 15 meses, nesse espaço, todos os dias, então, de bootstrapping, eu conheço algumas coisas, quais são os, qual que é o serviço de referência, para você, em outros países, fora do Brasil, que você admira, coisas que você gostaria de implementar, assim, o que você está olhando, fora, que é benchmark, para o uso real? Eu acho que, em nosso setor, no setor no viário, de empresas de internet, tem duas empresas, nos Estados Unidos, que eu admiro muito, muito, que, há pouco, fizemos uma, merger, que são, são empresas, Zillow e Trulia, eu acho que, e nosso, uma das nossas metas, aqui no Brasil, acreditamos que, os compradores de imóveis, pessoas, procurando alugar, precisa mais transparência, do processo, precisa mais visibilidade, de como está o mercado, então, esse é o nosso grande, esforço hoje, acho que, nosso primeiro passo, é assegurar, que qualquer imóvel, que está disponível, esteja no nosso site, então, ajuda, dar um panorama, para, o inventário, que existe, e hoje, estamos, lançamos algo, há pouco, que, o nome é, dados do mercado, um diário, basicamente, um relatório, onde você pode, entrar e ver, a tendência no barrio, ver, o que está acontecendo, e acho que, muitas mais, iniciativas, para ajudar, o compor de imóvel, ser mais inteligentes, ser mais, mais informados, então, isso, essas empresas, nos Estados Unidos, outras empresas, também, em outros países, fazem isso muito bem, então, fazemos, fazemos certas coisas, que, inspiramos, em várias coisas, lá, e, tentamos, adaptar isso, ao mercado brasileiro, para, agirar, todo mundo aqui. Porque, nos Estados Unidos, é impressionante, eu tive, recente, olhando, esse mercado, você consegue, ver, num Google Maps, dentro do site, do Zillow, a casa, que você está, olhando, para ir visitar, quanto, que é a estimativa, de que custa o aluguel, quanto, é o valor da casa, as fotos, das casas, do lado, quanto, foram vendidas, a estimativa de valor, é muito mais transparente, dá muito mais segurança, né, para o comprador, porque o vendedor, está vendendo, é um mercado, que você consegue, equilibrar, a melhor, a informação, e tem até um estudo, eu estou lembrando disso agora, falando aqui, tem um estudo, estudaram carro, mercado de carros usados, né, que, se você desse mais informação, para o comprador, na verdade, você ia ter mais negócio, né, era um contracento, se as pessoas achavam, que se escondessem, essa informação do comprador, e ao der mais informação, as pessoas, ficavam mais confiantes, e faziam mais negócio. Realmente, é engraçado, porque o setor miliário, como antigamente, era todo um jornal, certo? Então, você divulga o imóvel no jornal, você publica no jornal, e você coloca dois banheiros, dois quartos, liga, ou algo assim, e menos informação, para gerar mais interesse, para incentivar a pessoa, ligar para perguntar a você, mais detalhes. Mas, eu conto para vocês, uma coisa que aconteceu comigo, e porque fundei a empresa, não? Estavam, duas histórias rápidas, estava em San Diego, onde morava, estudava em San Diego, estava morando com meus amigos, certo? Na universidade, e queríamos morar mais perto da praia. Então, quando eu comecei a investigar, ver opções de apartamentos, e eu lembro que, eu cheguei a um site, online, e vi uma lista de imóveis, cliquei no, aquele imóvel, que, que, gostava, e cheguei a essa página de detalhe, e mostrou uma mensagem, que, se você quer saber mais informação, só falta o cartão de crédito. Então, estava, nossa, eu quero morar na praia, então, tirei o bolso, coloquei o cartão de crédito, e paguei, para ver essa informação. A informação, você pagou pela informação. Isso foi há um tempo, né? E, e mostrou a informação, e não era o bairro, onde eu queria, não era, exatamente, o metragem que eu queria, então, isso, esse, como falta de transparência do mercado, precisa ter muitos mais detalhes, então, essa mentalidade de mostrar menos informação, hoje, a informação está em todos os lados, hoje, temos 3 milhões de imóveis, em nosso site, em todo o país. Então, se você quer saber, em Espírito Santo, em um bairro X, temos imóveis lá, então, Fortaleza, Curitiba, Porto Alegre, então, hoje, a informação está disponível, o consumidor, tem mais, mais clareza, de que está acontecendo no mercado, mas, não é suficiente, que vemos hoje, não queremos trazer mais, e abrir mais, informação para o final, e, a geral, fazer uma decisão certa, né? Agora, é interessante isso, agora, quais são as estratégias, para trazer esses clientes, as estratégias de aquisição de clientes, que mais deram certo para vocês? Sim. eu acho que, eu acho que, parte da nossa estratégia, algo que ajudou a crescer, e ultrapassar, nossas, nossa, nossa convenção no Brasil, primeiro, foi, vários, como, fatores, um fator, sendo um marketplace, você precisa ter todo o inventário possível, você, você, isso, regra, número um, de um marketplace, então, no nosso caso, o que fizemos, nossa forma de vender, o estilo antigo, de vender, como, as imobiliárias, e corretoras, era limitar o número de imóveis, isso nasceu no jornal, não? Você, pagar o espaço no jornal, certo? Então, quando chegamos, falamos, bom, você tem 200 imóveis, coloca todos os imóveis, e paga, paga um preço fixo, e imóveis ilimitados, então, essa estratégia, como, foi percebido, uma forma como, não inteligente, no mercado, porque, pensaram, não, estão, dando presente, para todo mundo, e, e aqui cobramos, e colocamos 20 imóveis, mas, o resultado foi que, hoje temos, três, quatro vezes, mais imóveis no nosso site, e, você, sendo, comprador de imóvel, você quer ver todo o inventário que existe, então, acho que isso, foi uma vantagem grande, ter mais inventário, para ajudar as pessoas, entender, ver mais, isso também ajudou, em Google, por exemplo, porque, porque, indexa, e, ver que tem bastante, e, e, todas as mídias diferentes, dá, meu retorno, tendo mais opções. muito bom, é interessante, isso aí, quando você faz uma estratégia, que é contra intuitiva, e que, no final das contas, você está fazendo uma coisa, mas, olhando dois passos à frente, e, isso, gerou, o seu diferencial atual, uma das coisas que também interessa muito a gente, a gente gosta de perguntar para quem a gente conversa aqui, são as estratégias, e os erros, e acertos, e aprendizados, de como construir uma cultura forte dentro da empresa, vocês cresceram muito rápido, tem uma quantidade muito grande de funcionários, 300, e mais de 300 funcionários, o que você faz, o que você recomenda para quem está prestando atenção nisso, e quer construir essa cultura forte, uma cultura congruente dentro da sua empresa? Eu acho que, isso é algo fundamental na empresa, a cultura é algo tão importante, e ajuda no crescimento, eu acho que, no nosso caso, é importante ter um propósito claro da empresa, eu acho que, se você não sabe comunicar bem, porque existimos como empresa, e que você faz isso com muita paixão, essa paixão, se você não tem essa paixão, não vai inspirar pessoas para realizar o sonho de crescer na empresa, então, eu acho que o primeiro ponto é ter paixão, isso é fundamental, e ter clareza no que você valora, valoriza como empresa, no nosso caso, temos certos valores, que falamos bastante na empresa, sonhar grande, vários valores que, do começo, foram falados, diariamente, nas pessoas, então, a autocultura, se você tem uma cultura forte no começo, e você tem, traz novas pessoas na empresa, essas novas pessoas, chegam a ser multiplicadores, da cultura, e isso, chega a ser como algo, que organicamente, segue, mas, sem dúvida, é bastante difícil, manter isso no crescimento, mas, acho que, precisa ser uma prioridade, grande, em qualquer empresa, das melhores empresas, fazem coisa com propósito, então, ter um propósito, claro, na empresa, no nosso caso, vivimos cada dia, para ajudar as pessoas, encontrar a casa, seus sonhos, isso, falamos todos os dias, isso, e, e, fazemos com paixão, então, todo mundo que chega, uma nova pessoa que chega, pode sentir isso, quando estão na, até aqui, você falando agora, né, você está mais animado, falando disso, do que em todas as outras coisas, até lá, e, isso mostra, e, pode sentir isso, então, acho que, é uma palavra, contagioso, 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 sim, com outras pessoas, então, acho que, isso, mais a cultura, diria que, isso é uma coisa, bem importante, talvez, é uma coisa mais importante, muito legal. A gente sempre tem uma, uma parte do programa, quando a gente pede, em divulgação de livro, em divulgação, de alguma, de alguma literatura, que você te inspira, ou que você tenha amigos, recentemente, que você acha isso daqui, interessante, o que você gostaria de indicar, para a gente aqui? Muitos livros, né, vejo meus livros aqui, é, no ambiente, sim, eu acho que, eu sou, um cara que, às vezes, como, eu leio vários livros, ao mesmo tempo, eu tenho três livros, que estou lendo, nesse momento, eu tento, como, tento, muitos livros, de negócios, como, é uma coisa, que gosto muito, como eu falei, eu começo, não estudei negócios, formalmente, então, através da leitura, foi, eu tenho três livros, que estou gostando muito, agora, é, o primeiro, de negócios, é, o livro, de, The Hard Thing About Hard Things, é, isso, um livro, fantástico, de, de, de Ben Horowitz, é, que, já, já li, dois vezes, é, já, no último ano, duas vezes, é, isso, está ganhando, assim, todo mundo está indicando, é, eu, 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 é, você falar, porque, reforça, é, realmente bom, conecta, com o empreendedor, como, sentindo algo, você, precisa parar, às vezes, e, como, pensar um segundo, verdade, e, e, revive isso, na, na mente, então, esse livro, para mim, foi, o livro top, é, do ano passado, e, e, volto, para referência, de muitas coisas, é, outro livro, talvez, não tanto de negócios, mas, é, o livro que estou lendo agora, Chantaro, você ouviu falar de Chantaro? Não. Um livro mais, um livro muito louco, de, 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 de um astroaliano, que, ele, foi, preso, foi, preso, preso, obrigado, e, ele, ele escapa da, de pressão, e, foi para a Índia, e, ele mora nas favelas, em Índia, e, ele, começa, mudou sua vida, completamente, e, criou um hospital, dentro das favelas, para ajudar as pessoas, eu gosto, porque, eu acho que, possibilidade de reinventar você mesmo, é, o que você é hoje, é, sempre dá para mudar algo na sua vida, então, acho que, uma inspiração de, de uma pessoa que estava, bem baixo, em sua vida, como um momento, extremamente, difícil, e, e, chegou a ser, uma pessoa que, é, construiu, de uma forma, incrível, para a humanidade, então, acho que, esse livro, também, é, outro livro, estou lembrando agora, mas, eu suponho, os dois, que, mais chamam a atenção agora. Muito bom, isso que você falou, assim, uma frase que eu gosto muito, é que, o seu futuro, pode ser, sempre maior, que o seu passado. Exatamente, né? Você pode construir, em cima disso, e, agora, se você fosse citar um livro, de todos que você já leu, que você lembra, top of mind, assim, de que mais te influenciou, que te deixou uma marca, na questão de negócios, tem alguma indicação? Ok, ok. Não estou preparado, para, para, é, A Calda Longa. A Calda Longa. Esse livro, eu lembro, eu li o livro, e ouvi o podcast, eu lembro, em Colômbia, escutando esse livro, e pensando no meu negócio, pensando em, e pensando em ter todos os imóveis, pensando em, porque, pensava, então, esse livro, acho que, em termos de impacto, de estratégia de negócio, e, talvez, impacto real, em, onde chegamos, acho que, esse foi uma inspiração, incrível, para, estratégia de negócio, e, forma de pensar, em como, crescer o negócio, para o futuro. Então, Chris Anderson, Long Tail, o Cabo Longa, nos últimos, cinco, seis anos, acho que, deixou um impacto, muito grande, onde estamos, como empresa, hoje. Muito bom. E, agora, também, a gente costumou, para encerrar o programa, pedir, na verdade, assim, acho que, em essa entrevista, ao longo, toda, foram várias lições, né, mas, se você tiver, que pegar, alguma coisa pontual, e falar, isso aqui, foi uma grande lição, que eu tive, para deixar, para as pessoas, que estão acompanhando, a gente, empreendedorismo, as falas aqui, um ponto, que é fundamental, para a gente, ter com atenção. acho que, diria que, talvez, ser mais filosófico, para mim, mas, eu diria que, reconhecer, que, cada pessoa, no mundo, tem algo, para ensinar você, acho que, talvez, vai para a humildade, de, qualquer pessoa, que você, porta, classe social, porta de experiência, do conhecimento, de, onde estudou, onde, acho que, cada pessoa, nesse mundo, tem algo, para ensinar você, e você, precisa estar aberto, a isso, e acho que, estando aberto, isso, você aprende muito, então, acho que, diria isso, talvez, uma filosofia, que eu tenho, e acho que, tem servido bem, até agora. Muito bom, e a última coisa, que a gente gosta, de fazer, é que, empreendedorismo, é fazer, né, mais do que falar, então, a gente gostaria, de convidar, que você desafiasse, quem está assistindo, esse vídeo, fizesse um challenge, um desafio, alguma coisa, que essa pessoa, que está assistindo, possa aplicar, até o final da semana, que vem, que seja, alguma coisa, que tire, ela da zona, de conforto, e que, você acredita, que se ela fizer, ela de alguma forma, vai ser uma pessoa melhor. e a dizer, inventar, o carro voador, mas acho que, uma semana, não vai, não vai funcionar, mas, acho que, procurar, várias pessoas, que, você não falaria, normalmente, no dia a dia, e, procurar essas pessoas, e, talvez, voltando, o que falei, antes de, procurar, aprender, de essas pessoas, que, no dia a dia, costumamos de fazer algo, nossa, rotina, mas, realmente, sentar com alguém, e, indagar mais, da experiência, dessas pessoas, fora do comum, do dia a dia, que você está, vivendo, agora. Eu acho que, abrindo, a mente, disso, você vai, receber, muito, muita, perspectiva, que você não tem hoje, e, acho que, vai, ajudar, ver coisas, que você não está olhando, agora. Muito bom. Muito bom. Legal. Bom desafio, conectar, e se encontrar, com pessoas, sim, pelo menos, três pessoas. Três pessoas, três pessoas, final da semana, da semana que vem, sim, da semana que vem, que, que, talvez, no dia a dia, não seria, um encontro normal, e, e, andagar bem, com as pessoas, de coisas que a gente não perguntaria. Então, acho que, fazendo as perguntas certas, e, estando aberto a ouvir, aprenderia, algo novo, e, acho que, essa, prática, seria, algo que vai, pelo menos, chegar a alguém, algo interessante, na experiência. Muito bom. Muito bom, ter feito o desafio, então. Brian, muito obrigado, muito bom ter você aqui, no Mandarina, muito bom compartilhar, aí, dessa experiência, aprendizado, da sua história. É um prazer ter você aqui com a gente. Prazer o meu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.